A CIDADE NO BRASIL 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 A GERAL DO CLUBE TEM 3151 O ARQUIBANCAL A CIDADE NO BRASIL A CADEIRA É 1890 E O CAMAROTE É 189 Agora vou mostrar A CAMADA JUNIORES Temos 5 jogadores JUNIORES O Nilson Venturini O Tarciso Valverde O Ronaldo Silva O Rogério Botelho E o Bruninho Brandão Tem esses 5 jogadores aí da base A gente pode estar subindo ele Para o time principal Eu vou estar subindo o lateral Vou promover ele Sim Vou promover também o Ronaldo Silva O zagueiro Vou estar promovendo E o Rogério Botelho Beleza Não há vagas no time Tranquilo Tranquilo A gente vai vender alguns jogadores A gente vai melhorar esse Melhorar Melhorar o plantel Vamos lá Como vocês sabem KK Santana é o técnico Vamos estar Dando uma olhada aqui no plantel Então O goleiro é o Tem o goleiro Dida Possivelmente vai ser o titular Né Se a gente não contratar um goleiro Aí tem o O Murilo Prats Né Tem 11 de força Tá com 26 anos Né Tem o Matheus Refundini Tem o Matheus Refundini aí Que tem 20 anos É um garoto Né Tem um Tem um Tem um lateral Vinícius Silva De 19 anos Que tem 28 anos Aí Possa ser que a gente Vá no mercado Procurar um lateral Né Tem o Léo Pereira Que tem 22 anos É novo Vai continuar no elenco aí O Taciso Valverde Tem 12 né De força Tem 18 anos Tem o Vinícius Pedalada galera Tem o Vinícius Pedalada aí Que tem 29 anos Possivelmente vai ficar na lista de transferência Eu já vou colocando Eu já vou estar colocando os jogadores na lista de transferência Né Vou tentar ganhar uns 250 mil Fixar preço Vou deixar por enquanto só esse Aí Na zaga Temos o Bruno Maia Né Com 31 anos Vou estar colocando ele também Na Na lista De espera Né Pra ser contratado Vou colocar uns 700 mil Será que a gente consegue 700 mil nele? Beleza Tá fixado Aí depois na zaga Temos O Ranieri Aí vem o Ronaldo Silva Né Que tá com 19 anos Aí a zaga Já é bem novo né Vai evoluir bastante Tem o Patrick Né Tem 20 anos Tem 11 de força Aí vem o Murilo E o Alex Flávio né São dois zagueiros aí O Alex Flávio galera Eu vou também estar colocando ele na Na lista de transferência Vamos tentar pegar uns 200 mil nele Porque ele tá com 27 anos né galera Então a gente não vai utilizar ele A gente vai tentar reformular Reformular o time da portuguesa né Pra brigar né Pra brigar pelo menos Pro acesso pra série A E Tentar uma vaga na quarta divisão Vamos aqui Agora temos esse volante aqui Que é o Fabrício Bigode Tem 19 de força Aí tem esse Lucas Siqueira Que tem 31 anos Galera Galera eu vou estar colocando também ele na lista de transferência Vou estar colocando ele na lista de transferência Vamos tentar uns 800 mil nele Beleza 800 mil Aí vem o Kaique Que tem 24 anos Tem 17 de força Tem o Caio Henrique Que tem 11 e 22 de 22 anos Aí o Rodrigo Vila Vila Vilares Vilares né Desculpa aí galera Vilares Tem 10 e 21 de 21 anos Tem o Leo Souza né Que tem 9 e 18 de over O Rafael Toledo galera Aqui já é os meios ofensivos né Eu vou estar colocando ele também Na lista de transferência Vamos tentar pegar Os 920 mil Nele Ele tá com 20 de força Tem um Bruno Mota Meio ofensivo O Roger Gaúcho Eu vou estar colocando ele também na lista Vamos lá Vamos tentar uns 650 mil Aí tem o O Edson Carioca Que tem 21 anos Tem 17 de força Aí tem o A Dilson Bahia Que tem 27 anos Tem o Lúcio Flávio né Que é bem É bem experiente aí Jogou em vários clubes aí do Pelo Brasil Mas infelizmente A idade dele já tá com 33 anos Eu vou também adicionar ele A lista de transferência Vou colocar 900 mil Vou fixar um preço Aí tem o Jorge Eduardo Tem 25 anos Né Ainda tá na idade Boa Aí vem o Maicon Jesus O Cauê E o Wallace né Esse aí é o time da Da portuguesa né galerinha É Eu vou estar Dando uma olhada no mercado É É Um meia Vamos ver aqui Um meia Um meia direita né Um meia direita né Já que a gente tem Um meia direita um pouco mais forte Vamos dar uma olhada aqui no mercado Se a gente encontra Uma lado Lado direito Força Vou colocar por Por idade 16 e 25 A venda vai Vamos ver se a gente acha alguém Tá beleza Mas esses jogadores aqui Tá em outro patamar né Nós tem 3 milhões Eu vou colocar aqui 11 a 30 Então vamos ver o que que aparece Vamos ver o que aparece Aparece vários jogadores aí ó De 2 milhões Jogadores por empréstimo Né Eu falei que eu vou contratar jogadores Do Brasil né Como vocês podem ter visto os objetivos Né Eu vou tá contratando jogadores Brasileiros e Sul-americanos né galera Não vou nada de europeu Não vou pegar jogadores de De outros clubes aí de Vai vamos supor Ah vou trazer o inglês que É Que a portuguesa não Não contrataria né Eu vou Tentar contratar o mais realista possível né Igual aqui ó Temos esse Carlos Ayrala Tem Tem 30 de força 16 anos É um bom jogador Ele tá à venda Né Ele tá à venda Ele vale 2 milhões e 900 Né Mas eu acho que eu não vou por Por a venda Eu vou por empréstimo Vamos dar uma olhada por empréstimo Que temos aqui Qualquer Vamos dar uma olhada Tá beleza Por empréstimo Tem uma lança sonora Né Que joga no independente Temos o O Caracas Do José O nome dele é José Louveira Do Caracas né Tá com 22 anos aí É um bom jogador Aí tem esses Tem aqui tem um Um brasileiro aqui ó Gabriel Valentini Né Várias opções aí galera Tem esse cara aqui ó Moses mas é É cara Inrealista né Aí Esse daí Tem várias opções galera Tem várias opções aí Aí fica pelo critério de vocês né Foi mais O vídeo mesmo tá sendo só pra apresentar o Os times Pra vocês tá dando uma olhada Que que vocês estão achando Que que vocês vão achar É acham né E dicas galera Eu quero dicas no comentário De jogadores brasileiro Jogadores brasileiro Que a gente possa contratar pra quarta divisão Né Deixem dicas aí no comentário Né Pra tá ajudando a gente Nós vai tá enfrentando o Rio Claro Vamos dar uma olhada aqui no time do Rio Claro O time do Rio Claro também Tem a força Parecida com a nossa né Muitos jogadores De 18 De 17 de força Né Tem menos força que tem 8 Aí deixem dicas aí né Dicas nos comentários aí Pra Pra contratação E galerinha Esse aí foi o vídeo Foi mais uma apresentação mesmo do time né A gente vai começar pra valer aí na Na No segundo episódio aí do canal No segundo episódio aí do canal A gente vai começar pra valer a jogar aí E vai ser mais ou menos assim Vai funcionar assim galera Vamos vou Mostrar aqui pra vocês Não né aqui não É no calendário Jogos do seu time né Eu vou tá fazendo assim Eu vou tá jogando Um, dois, três, quatro, cinco partidas Né Aí eu vou jogar No segundo episódio eu vou jogar cinco partidas Aí depois Um, dois, três, quatro, cinco Mais cinco partidas Né E depois Mais cinco Ou seja Em três episódios a gente vai terminar o Paulista da Série A2 Vocês entenderam? Aí Depende se tiver Semifinal e final Eu posso fazer no mesmo episódio No episódio três Semifinal e final Beleza? Foi mais ou menos É mais ou menos Vai ser mais ou menos assim a pegada do Da série né Vamos tentar chegar longe Vamos tentar fazer a portuguesa Voltar A primeira divisão né Lugar que eles Nunca deveria ter saído O time é bom O time não é fraco Né É um time que vai Vai Mostrar que veio aí na série No Paulistão da segunda divisão E vamos pra cima deles galera Vamos pra cima deles aí E eu Agradeço aí o apoio de todos E quem não for inscrito Se inscreva no canal Deixa o like E ativa o sininho pra tá recebendo novas notificações E valeu galera Tamo junto Brigadão hein Esse aí foi o O vídeo de apresentação do time da portuguesa né Deixem dicas aí no comentário Deixem dicas no comentário aí Contratações Mas galera Aquelas contratações Pra time Da quarta divisão né Não aquelas contratações Inrealista né Vamos Vamos ser Bem Bem realista aí Nas Nas dicas aí beleza Galerinha Muito obrigado E valeu Para cima deles Lusa Valeu